A gente tem que se familiarizar, o que é o senhor Pedro? Esse é o Pedro da Unicamp. Então eu queria trazer uma questão que eu vejo que está crescendo, um problema dela, senhor presidente, que é a questão dos carros com som muito alto. Isso a gente batia. E martelo também. É, pode ser. Mas esse som, de uma forma assim, desacepada, é algo que preocupa, porque tem uma qualidade que afeta, né? São pessoas difíceis de tratar, não adianta, não adianta, não adianta. Então eu queria saber se, das comissões, se existe alguém tratando esse assunto, e eu me ofereço para cuidar disso também, se colocar de uma vez. A comissão de recito, de comissão, é responsável por essa situação, porque é ela que trata toda a comissão favora, estrutura. O coordenador é o Rafael Moya, o ator é o professor do Tiago, que está aqui com o reino. E aí, o senhor deve estar recebendo, depois, Tiago, uma no meio da comissão, para que ele possa saber das reuniões, como foi anunciado aqui, amanhã tem uma. Hoje, amanhã, na sexta. Na sexta-feira. Na sexta-feira, ok? Obrigado. Concei o número, depois o último, e o nosso presidente. Bom, o assunto é água. O negócio é o seguinte, eu acho que nós estamos meio fixados na Sanasa, e realmente a Sanasa é a que bota água no primeiro, não conheço um tema não. Só que o problema não se resume a Sanasa, vai um pouquinho. Se nós queremos tratar do problema de suprimento de água em Campinas, existem outros personagens envolvidos no cenário. Começa pelo comitê da bacia do PCJ, representado aqui pelo nosso presidente. O comitê faz a gestão, o comitê gestor da bacia do PCJ. A nível teórico, pelo menos, ele administraria todos os rios contidos dentro dessa bacia, que não são poucos, são pelo menos três. Além deles, nós temos essa décima. Que é quem faz a regularização do sistema cantareira. É ela que aumenta ou diminui, através de convênios do governo do estado com a município, a vazão do rio Atibaia para Campinas. E o terceiro, a terceira entidade no processo é a ANA, Agência Nacional de Águas. Aliás, comandada por um ex-funcionário da prefeitura, Vicente Guilho, personagem de Campinas, residente de Campinas, atualmente em Brasília. Então, eu acho que se nós queremos tratar do problema da água, é melhor a gente abranger um pouco mais do que a sanada, porque a sanada só cuida da água da torneira. Ok? É isso daí. Obrigado. É minha proposta. Eu vou encerrar a minha fala, não esqueçam de três minutos, para a gente passar para o próximo... Falta. Eu sou uma... como conselheiro, eu me manifesto com relação à questão do planejamento ambiental de uma forma geral. A questão da água é reflexo e uma falta de planejamento, de fato, de colocar no poder público nas três instâncias do governo, seja federal, seja estadual, seja municipal. Eu tive a oportunidade de estar falando em nome do Condema, para a CBN, justamente nessa pauta, numa entrevista em que me abordaram. E eu deixei muito claro isso. Primeiro que era cobrar o Condema. E eu deixei claro que o papel do Condema, além de ser uma ouvidoria, e que dessa ouvidoria popular, das demandas ambientais que nós temos no município, é um conceito deliberativo que pode encaminhar tanto normativas e resoluções dentro da sua pertinência, como ele pode também sugerir aos governos ações mais efetivas. E isso nós estávamos efetivamente procurando o realizar. Contudo, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande agora. Eu realmente sou membro do PCJ. A Sanasa, realmente, ela tem uma problemática. Mas nós tivemos duas reuniões já, ontem, inclusive, estive na Sanasa, como representante do Condema, mas junto da equipe da Agência Reguladora de Águas, do Comitê de Bacias, do grupo técnico que a Sanasa formou, já para tratar várias estruturações e ações. E é muito claro, pela própria equipe da Sanasa, que o equívoco hoje é que nós estamos atuando contingencialmente. Quando, se houvesse planejamento, nós poderíamos estar tratando somente as situações emergenciais. A questão das mudanças climáticas é um fato claro e que nós estamos prevenciando. Então, nós temos uma questão de consumo sustentável, de responsabilidade social, todos nós, no impacto da situação. Então, a sugestão, nós não temos técnicos na administração de forma transversal, que são formados, hoje os engenheiros, os técnicos que saem das universidades, eles não têm uma formação estruturada para ter um olhar para o planejamento ambiental. Então, quando eles tratam a formação do seu processo administrativo, da gestão, eles deixam isso como apêndices, quando deveria ser o foco principal da estruturação de uma gestão. Obrigado. ao próximo ponto de pauta, nós entramos agora, então, na manifestação da Comissão de Política e Educação Oriental. Conselha Marcela, por favor, você tem aí 15 minutos. A gente tem algumas sugestões, inclusive, o doutor Giovanni, só que eu acabei apagando o que eu colocava no pendrive e acabei apagando. comissão de Política e Educação Oriental.